Portal Forrozão do Madeira Essa cunha tá com xerimento, tá aqui me dizendo, aí eu aguento Já falei, vai parar, para te provocar, porque senão, vou a te achar Ela me falou, tô tá vacilando, eu aguento sorrindo, eu aguento chorando Então tá, 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 Taca-le-pau, taca-le-pau minha filha Eita sucesso, você manda esse teclado ao vivo pra você que xingue É vitória do risado Ó o simbó Essa cunha tanto, tá com o xerimento Tá aqui me dizendo, ai eu aguento Já falei vai pra lá, para de provocar Porque senão, mal vou te achar Ela me falou, tu tá vacilando Eu aguento sorrindo, eu aguento chorando Então tá, 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 tá Taca-le-pau Então tá, 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 tá Taca-le-pau, taca-le-pau Taca-le-pau, taca-le-pau Taca-le-pau, 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 taca-le-pau Taca-le-pau minha filha Eita sucesso Vamos embora, mexida comigo, hein Alô especial moçada, de bom suspiro comigo, hein É com o Camila Santos, mexida comigo, hein Tá, 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 tá Ta, 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 ta Vai cá de pau Taca de pau Taca de pau Taca de pau Vai cá de pau Taca de pau Taca de pau Taca de pau Taca de pau, meu filho Simbore Ele says Portal Corradão do Madeira E não importa a voz do Madeira Eita pressão Isso aqui é sucesso A gente terminou, ela tá cardigão Todo minuto, um beijinho rebolando Meu coração não tá aguentando Eu fico ligando e ela não atende Tô aqui sozinho pensando na gente Falta aqui daquele óbvio que eu senti Minha galega Minha galega Volta pro cole que te deseja, vai Volta pro cole que te deseja, vai Minha galega Minha galega Volta pro cole que te deseja, vai Volta pro cole que te deseja, vai Chama que é sucesso! Essa aqui vai pegar na sua mente, legal Chama que é piseio A gente terminou, ela tá cardigão Volta pro cole que te deseja, vai Volta pro cole que te deseja, vai Volta pro cole que te deseja, vai Tô aqui sozinho pensando na gente Minha galega Minha galega Minha galega Minha galega Volta pro cole que te deseja, vai Volta pro cole que te deseja, vai Minha galega Minha galega Volta pro cole que te deseja, vai Volta pro cole que te deseja, vai Minha galega Minha galega Volta pro cole que te deseja, vai Volta pro cole que te deseja, vai Minha galega Minha galera Volta com o cone que te deseja Volta com o cone que te deseja Chama que é piseu E não de barco, Nossa Senhora da Vitória E o parceiro Paulo, tamo junto, meu brother Chama que é piseu Chama que é piseu Vamos se bora, vamos se bora Agravando tudo Anil Produções O Maraljo Mais Ate Atenção Portal Forrozão do Madeira Vamos para a Gazeira, hein? Vamos para o sucesso Eita, Forrozão! Se bora! E essa é meu amigo, Ricardo da Mãe, especial filho do Verdana Se bora! Seu pai não quer liberar Sua mãe não quer deixar Seu irmão já me assou Disse que vai me matar Namoro mais escondido Proibido é mais gostoso Só aumenta o fogo Só aumenta o fogo Só aumenta o fogo Namoro escondido Proibido é mais gostoso Só aumenta o fogo Só aumenta o fogo E com teu pai sair Vou olhar a maria deira Com a tua mãe dormir E o irmão ir lá pra ver Vou jogar o caloço de açaí lá no telhado Vou jogar o caloço de açaí e pegar açaí Vem, 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 vem pro mar 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 Se bora! Pai não quer liberar, sua mãe não quer deixar Seu irmão já ameaçou, disse que vai me matar Namoro mais escondido, proibido é mais gostoso Só aumenta o fogo, só aumenta o fogo Namoro mais escondido, proibido é mais gostoso Só aumenta o fogo, só aumenta o fogo E com teu pai sair, vou olhar a maria ter A tua mãe dormir, teu irmão ir lá bater Vou jogar o caroço de açaí lá no telhado Vou jogar o caroço de açaí, açaí Vem, 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 vem pro mar Vem, 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 vem pro mar Vem, eu te pego, vem, eu te agar Vem, eu te pego, doza massa Vem, 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 vem pro mar Vem, 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 vem pro mar A minha eu te pego, a minha eu te agar A minha eu te pego, doza massa Vem, 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 vem pro mar Vem, 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 vem pro mar, novinha de pé, novinha de agar, novinha de pé, de 12 a mais Vem, 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 vem pro mar, vem, 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 vem pro mar, novinha de pé, novinha de agar, novinha de pé, de 12 a mais Eita sucesso! Se vó rola, hein! Se é uma ganha secada horrível, hein! Alô, meu patrão, vão me curtindo comigo lá na Santa Luzia do Marmela, hein! Portal Corrosão do Madeira Vamos embora a cochina comigo, hein! Ei, pra sucesso! Alô, especial, meu patrão, viu, cochina comigo! E toda moçada, todos os garimpeiros que fazem presença com a gente, hein! Alô, meu patrão, viu, cochina comigo, hein! Toda moçada, que eu dou uma turma, meu patrão, moringa! Não é como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança me deixou mentalmente uma bondade E nunca se entrega de novo E se te enquebrar a cara Ele só quis se esquecer Mas por favor, não me compara Tá com trauma de ser legal Porque sou eu Ele é, ele, eu sou eu Ele é, ele, eu sou eu E depois eu te amar Não vou dizer adeus Ele é, ele, eu sou eu Ele é, ele, eu sou eu Ele é, ele, eu sou eu Alô, meu vingasso, ele curtindo comigo E toda moçada de Batman Oi, sim, bora! Alô, vingasso, ele curtindo comigo Não é como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança me deixou mentalmente uma bondade E não quer se entregar de novo Existe em quebrar a cara Ele já quis se esquecer Mas por favor, não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sou eu Ele é, ele, eu sou eu Ele é, ele, eu sou eu E depois eu te amar Não vou dizer adeus Ele é, ele, eu sou eu Ele é, ele E tá com trauma de se entregar Porque sou eu Porque sou eu Ele é, ele, eu sou eu Ele é, ele, eu sou eu E depois eu te amar Não vou dizer adeus Ele é, ele, eu sou eu Ele é, ele, eu sou eu Alô, vingasso, ele é, ele, eu sou eu Portal Forrozão do Madeira Vamos se para o curtir das leicia Só as melhoras pra galera curtir, hein Em nome de Portal Forrozão do Madeira O parceiro DJ Adriano Brandão Divulga nós aí, meu irmão Eita, pressão, essa aqui é só pra curtir Eita, vem daí, ela já tá falando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Falou que eu sou doido e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter testa no colchão Fazer uma rodazinha de feira pra ficar comigo O que eu sou seu esquema preferido O que eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Já vai na pressão Já vai na pressão Já vai na pressão Os pés são o parceiro Getúlio França A moral Vamos embora, menino O parceiro Valdei França Tamo junto, menino Que isso é sucesso Eita, vem daí, ela já tá falando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Falou que eu sou doido e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter testa no colchão Fazer uma rodazinha de feira pra ficar comigo O que eu sou seu esquema preferido O que eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas ou migas pra ficar comigo O que eu sou seu esquema preferido O que eu sou seu esquema preferido Jamar que é piseiro Eita, pressão, meu irmão Senar Leicinha São as melhores falas, só vai curtir E pensar no parceiro Luiz Safarão Distrito de Calama, meu irmão Vamos junto, vem Portal Forrozão do Madeira Simbora Mais um sucesso No 4 de especial, meu patrão Marcelo, hein Gostei, vou gostar No Reboleixo Quem gostou, vem dançar No Bole, Bole Eu gostei, vou dançar No Reboleixo Quem gostou, vem pra cá No Bole, Bole E quem não tem a cinturatura É só menina Que beleza, a criatura Bota pra tora Quem não sacola comigo É só menina Que beleza, a criatura Bota pra tora Eu gostei, vou dançar No Reboleixo Quem gostou, vem pra cá No Bole, Bole Eu gostei, vou dançar No Reboleixo Quem gostou, vem pra cá No Bole, Bole No Reboleixo Quem gostou, vem pra cá No Bole, Bole Eu gostei, vou dançar No Reboleixo Quem gostou, vem pra cá No Bole, Bole Eu gostei, vou dançar no revolejo Quem gostou, vem pra cá, meu boy boy Eu gostei, vou dançar no revolejo Quem gostou, vem pra cá, meu boy boy E quem não tem essa criatura, é só lhe liga Que beleza criatura, bota a criatura Quem não sabe, bola comigo, é só lhe liga Que beleza criatura, bota a criatura Eu gostei, vou dançar no revolejo Quem gostou, vem pra cá, meu boy boy Eu gostei, vou dançar no revolejo Quem gostou, vem pra cá, meu boy boy Eu gostei, vou dançar no revolejo Quem gostou, vem pra cá, meu boy boy Eu gostei, vou dançar no revolejo Quem gostou, vem pra cá, meu boy boy No revolejo Quem gostou, vem pra cá, meu boy boy Eu gostei, vou dançar no revolejo Quem gostou, vem pra cá, meu boy boy Eita sucesso E não empatou-se especial Eu sou o padre Júnior Garcia Pai do Big Mar, hein Puxina comigo Bora com o Duca, puxina comigo, vem Portal Rosão do Madeira Beleza Beleza Essa aqui só pra relembrar, hein Por Rosão do interior A vista que nós estamos chegando aí, negão Calencia São as melhores, pra galera curtir, hein Xô Vem comigo Que eu vou te ensinar A cantar, se for É que chegou para brincar Bate uma, duas vezes É só para lhe dar Vem vagar e um Começa a rebolar Vem comigo Que eu vou te ensinar A dança, a dança, a dança É que chegou para brincar Bate uma, duas vezes É só para lhe dar Vem vagar e um Começa a rebolar, vai Bate palma e fecha um dia Bate palma e fecha um dia Bate palma e fecha um dia E dá um grito Bate palma e fecha um dia Bate palma e fecha um dia Bate palma e fecha um dia E dá um grito O que eu vou te ensinar A dança, a dança, se for É que chegou para brincar Bate uma, duas vezes É só para agitar Vem vagar e um Começa a rebolar Vem comigo Que eu vou te ensinar A dança, a dança, se for É que chegou para brincar Bate uma, duas vezes É só para agitar Vem vagar e um Começa a rebolar Bate palma e fecha um dia Bate palma e fecha um dia Bate palma e fecha um dia E dá um grito Bate palma e fecha um dia Bate palma e fecha um dia Bate palma e fecha um dia E dá um grito Joga que é briseiro Portal Forrozão do Madeira Meu patrão Jair Cusquindo comigo lá em TVH Alô minha prima loura Cusquindo comigo Toda moça lá do barulho Assim ó O Tio 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 Gatô na hora Vou afim de te encontrar Nos de caro da capeta Quero ver cobrar o mar E com o bebê eu fico louco De paixão pra te amar Vamos cair no ronró Vai gostar, vai rolar Tem cabida, tem porcinha Tem gente de boa cor Mas fica com a princesinha Porque ela é meu amor Seu corpinho é bronzeado Saradina, sensual Um gigado enlouquecente Mas levanta meu astral Gaberita, não grita Mas levanta meu astral Caberita, não grita Mas levanta meu astral Gaberita, não grita Mas levanta meu astral Caberita, não grita Mas levanta meu astral Eita sucesso O especial ator da moçada do Capona Grande Cuxando comigo, hein Moçada lá do Caponanzinho Meu patrão Chiquinho E eu te tchuca toda hora Tô na vida sem contar No chingado da cabrita Quero beber pra fumar Bebeu, bebeu, fico louco De paixão pra te amar Vamos cair no corró A baleceira vai rolar Tem cabrita, tem gente Perente de toda dor Mas fico com a princesinha Porque ela é meu amor Seu copinho bronzeado Saratina e sensual No chingado enlouquecente Vai, levanta meu astral Caprita, não grita Mas levanta meu astral Cabrita, não grita Mas levanta meu astral Cabrita, não grita Mas levanta meu astral Cabrita, não grita Mas levanta meu astral Em nome de Portão Mariana Meu patrão Moisés Toda moçada de discriminação Se adora, hein Moreira e mal No chiquinho do menino Eita, sucesso! Portal Forrozão do Madeira Beleza! Beleza! Vamos curtir mais uma Pra galera que curte demais Em nome de Palsa Santa Rosa 1 e 2 Meu patrão Josino Tomo junto mais uma vez Meu brother Saque especial dos garimpeiros Rio Madeira Meu parceiro grandão Palmeza Simpsons 1 e 2 Maraca de ouro, meu irmão Ó minha paz é o tempo Que tô aqui de olho e tô Com essa amiguinha Mexendo o bumbum Tô ficando caralho Todo pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Minha paz é o tempo Que tô aqui de olho e tô Com essa amiguinha Mexendo o bumbum Tô ficando caralho Todo pra saber Será que é doido e tô A dama e senta Com a de só não pode se apaixonar Senta aqui É meu prazer Só não pode se apaixonar A dama e senta Com a de só não pode se apaixonar Senta! Só não pode se apaixonar A dama e senta Senta, senta A dama e senta Senta, senta, senta A dama e senta Senta, senta A dama e senta Senta, senta Os piaçocos pela galera de Santa Rosa E os da Ressi aí, hein? Parceiro Rafael Tamo junto, menino A minha voz malta é porque tô aqui de ouro e tudo Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando caralado, tudo pra saber Será que é ruim que eu tenho? Eu tenho assim E o outro de ouro e tudo Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando caralado, tudo pra saber Será que é ruim que eu tenho? O outro de sinta Só não pode se apaixonar O outro de sinta com o cara Só não pode se apaixonar O outro de sinta com o cara Só não pode se apaixonar Senta numa sessão Não pode se apaixonar O outro de sinta Senta, senta O outro de sinta Senta, senta O outro de sinta Com certeza Estamos juntos E sua análise é só Menos Chau lá que é piseiro Para curtir Chau, chau Portal Corrozão Do Madeira Vamos lá Custiu sucesso, hein? Sabe é que tá em casa Vai curtir agora Sucesso Uma ganha de seclado Eita, Simor Eu vivo pra você Simor Tira o pé do chão e vem E você foi criado Lá no rosado O meu jeito é do interior Sou desajeitado Ele fica alado Eu posso até te dar Um grande amor E você foi criado Lá no rosado O meu jeito é do interior Eu sou desajeitado Ele fica alado Eu posso até te dar Um grande amor E tem uma casinha de varanda De frente Por rio Uma linda canoa Que me encanta Você Nunca viu Moça Eu quero casar teu filho Contigo Contigo Eu já tô até imaginando Os banqueros Vibrando Eita, Sucesso Alô, meu patrão 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 Patrocínio Todo especial E você foi criado Lá no rosado O meu jeito é do interior Sou desajeitado, devido calado Eu posso até te dar um grande amor Você foi criado lá no Rossato O meu jeito é do interior Sou desajeitado, devido calado Eu posso até te dar um grande amor Eu tenho uma casinha de varanda De frente pro rio Uma linda canoa que me encanta Mas você nunca viu Moça, eu quero casar, ter filho Contigo, contigo Eu já tô até imaginando Os banquelos vibrando Moça, eu quero casar, ter filho Contigo, contigo Eu já tô até imaginando Os banquelos vibrando Eu vivo pra você Vamos embora O Bino Estúdio gravando Tudo ao vivo, hein Portal Corrodão do Madeira Beleza Opa, galera, curtindo devagarinho Você tá leisinha Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É o que tá tendo É o que tá tendo É o que tá tendo É da sua desamor Pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby, me atende Aqui, vontade de tratar meu celular na parede Oh, baby, me atende Só uma curtida, hein, sim, leão E pode sim, bora Chama, quer dizer, chama, quer dizer Abandonado dentro de um quarto Anciedade, coração desesperado É o que tá tendo, por causa de um amor Amor e raiva, andando lado a lado Bota retada no quarto É o que tá tendo, pedaço de desamor pra todo lado Tá doendo, tô sofrendo E ela nunca me atendendo Oh, baby, me atende Aqui, vontade de tratar meu celular na parede Oh, baby, me atende Aqui, vontade de tratar meu celular na parede Bota pra cabeça, menino Meu parceiro rasga Nossa Santa Rosa, um e dois Aí a pressão Isso é da lei de cia Vamos sim, vamos sim Portal Forrozão do Madeira